Música Na primeira parte nós tivemos a Bruna, que é que queria, a Francisca e a Joana, Fox & June, e agora temos que apresentar, porque queremos relembrar o número de telefone. 2, 1, 1, 0, 8, 9, 8, 6, Facebook Conversa de Mulheres e Instagram Conversa Ponto Mulheres. Ponto Mulheres, então temos connosco agora, neste preciso momento e nesta última parte, a Manuela. A Manuela, em ordem, em ordem assim? Em ordem, sim, sim. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, seja muito bem-vinda. Obrigada. Então queres-nos explicar um bocadinho o que é este projeto? O projeto em ordem é um projeto de organização residencial. O que é que nós fazemos? Nós transformamos a vida dos nossos clientes e de que forma é que nós conseguimos transformar a vida dos nossos clientes, proporcionando soluções de organização personalizadas. Portanto, são pessoas que, de algum modo, têm a vida um bocadinho desorganizada, vida barra casa, e nós ajudamos a que eles tenham uma vida mais leve, uma vida mais prática, que tenham mais tempo para estar com os seus filhos, que cheguem ao fim de semana. Não precisam estar o fim de semana todo em casa a arrumar a casa, porque se uma casa estiver organizada, não é preciso passar o fim de semana todo a arrumá-la. Portanto, é preciso fazer alguma manutenção ao longo da semana, ao longo dos dias, mas não é preciso estar um fim de semana inteiro a arrumar. Portanto, basicamente é isso. Nós transformamos a vida dos nossos clientes. Muito bem, nós temos uma chamada. Olá! Olá, muito boa tarde. Alô, alô? Alô? Quem está desse lado? Quem é? Quem é? Quem é? Quem chama por nós? Não? Ninguém nos chama. Se quem é que nos chama? Se quem é que caiu a chamada? Caiu. Oh! 219-08-986. Volte a levantar-se. E até aí, como é que surgiu este projeto, Manuela? Este projeto surgiu no seguimento. Eu sou arquiteta. Trabalho também com segurança, higiene e segurança no trabalho. E para mim, a organização faz todo o sentido. Portanto, é um complemento, não só à parte da arquitetura, mas também à parte da segurança. Porque se nós tivermos uma casa organizada, temos uma casa muito mais segura. Portanto, isto é como sendo o 3 em 1. Eu desde sempre gostei da organização, desde sempre fui muito organizada e arrumadinha, como se costuma dizer. E então chegou uma altura da minha vida, já há uns bons anos, que eu disse assim, ok, quero fazer outras coisas, porque não conciliar também a área da organização, juntamente com a arquitetura e com a higiene e segurança. E daí surgiu este projeto da Inordem. Olha que giro. E qual é que são os serviços que oferecem? Portanto, nós temos o serviço de organização residencial. Também temos o serviço de pós-mudança. Portanto, os clientes que vão fazer uma mudança de casa, todos nós sabemos que uma mudança de casa não é fácil. Por vezes, ao fim de um ano, dois anos, ainda existem caixotes fechados, um bocadinho, principalmente numa garagem ou na arrecadação. Portanto, também temos esse serviço não só de acompanhamento na pré-mudança, mas principalmente na organização da casa nova. Portanto, no pós-mudança, e fazemos também, damos cursos, fazemos workshops, um bocadinho, um bocadinho de cada. Mas, basicamente, é a organização residencial que fazemos. Nós temos a chamar outra vez. Olá. Alô, alô, alô. Ah, está muito baixinho, muito baixinho, muito baixinho. Quais não ouvimos? Ah, vocês estão cá hoje de mim, pá. Mas agora já estamos perto outra vez. Eu estou em Portugal. Já estamos perto outra vez. Como é que vai, avó Rosa? Vou bem, obrigada. E vocês, como vão? Estamos muito bem. Muito obrigada pela preocupação. Obrigada também. Vocês não me ouvem? Eu ouço-as a vocês. Vocês não me ouvem a mim? Agora estamos a ouvir. Como se estivesse aqui no nosso vídeo. Ah, agora já estamos a ouvir. Agora está perfeitíssimo. Está tudo bem com vocês? Sempre. O fim de semana foi bom. Ah, foi muito agradável. E diferente. É, tem sido um castigo por causa das linhas. Eu já liguei e que liguei que ainda estavam as outras duas convidadas. Mas a moça não conseguiu ligar, foi parar o S.O. E eu agora é que voltei a ligar. E eu pedi para ligar. Ah, muito bem. Mas já se conseguiu encontrar, é um bar. Está resolvido. Está tudo resolvido. Ah, vocês encontram sempre. Só que o que podemos, às vezes, é não poder falar. É, mas agora estamos a falar e é isso que importa. Ah, está bem. Olha, então pronto. Eu vou zimpar. Um beijinho grande para vocês. Para a vossa convidada, que eu não sei o que é que estavam a falar. Eu já liguei no cuento toda. Já vai descobrir. Já vai descobrir. E um beijinho grande para a vossa equipe e para vocês todas. É um bom dia. É um bom dia para si também. Muito obrigada. Beijinhos. Tchau, beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Carla, estás a gozar, mas tu também és assim. Beijinho, beijinho, beijinho. Eu sei que sou. Eu sei. Tanto beijo. Cala-te só um bocadinho. Tchau, tchau, beijinho. Tchau, tchau, beijinho. E depois gostam dos outros. É incrível. É, faz parte. Faz parte. E, Manuel, só a parte. Você que vai-lhes mostrar algumas coisas. Damos um espaço. Eu trouxe aqui algumas coisas que normalmente há sempre uma grande dificuldade relativamente, por exemplo, aos cabides. Nunca... Os cabides nós temos uma variedade enorme. Eu acho que não vale a pena termos 50 tipos de cabides, 10 tipos de cabides num armário. 2, 3 cabides, de acordo com o tipo de roupa, é suficiente. Eu trouxe aqui só 2 para exemplificar, nomeadamente com as calças. Eu aconselho sempre a porem as calças dependuradas, quando há espaço, põe-nos as calças dependuradas. Sempre tudo o que nós pudermos dependurar no varão, facilita-nos a vida. Não havendo espaço, é que vamos porem gavetas ou prateleiras. Portanto, havendo espaço, põe-nos sempre no varão. Eu trouxe aqui 2 cabides. Portanto, é um de criança e um de adulto, só para explicar o porquê de pormos as calças no cabide de criança. Portanto, se eu tiver uma calça no cabide de adulto... Nós colocamos sempre, sempre, a parte do gancho nesta direção e é assim que o cabide vai para dentro do armário. Portanto, esta parte vai sempre para o interior. E porquê? Porque quando nós vamos tirar o cabide do armário, é muito mais fácil. Eu faço assim, 1, 2 e já tenho o cabide cá fora. Se por acaso o cabide está assim, como muitas vezes se vê, se ponhamos que isto é o meu varão, eu para tirar o cabide tenho que fazer 1, 2, 3, 4. Portanto, preciso do dobro dos movimentos para tirar o cabide. Daí a razão do gancho do cabide estar sempre para dentro. Assim como o gancho das calças. Porque é uma questão, neste caso, é uma questão estética. Porque é mais bonito eu fazer assim, ver as calças, do que eu estar a ver esta parte das calças. Pronto, é uma questão apenas estética. E porquê que eu sugiro que se use cabides de criança em vez de cabides de adulto? Quando nós colocamos as calças num cabide de adulto, ou temos muito espaço e aí o problema é menor, se nós temos pouco espaço no varão, muitas vezes as calças fazem isto. Porque os cabides presos uns nos outros, juntos uns aos outros, depois a calça anda a passear. Portanto, se nós colocarmos a calça num cabide de criança, a calça já não anda a passear tanto, já não se amarrota tanto. Além disso, tem outra vantagem. Hoje em dia, todas as pessoas têm imensa coisa e pouco espaço. E normalmente, a tendência, a tentação, o que é que é? É otimizar o espaço do roupeiro. E então já se costuma fazer dois varões. Um varão em cima e um varão em baixo. Quando nós colocamos dois varões, o espaço diminui. Portanto, não temos assim, porque os roupeiros não são tão altos, que temos muito espaço entre o varão e a parte de baixo. Então vejam, se nós tivermos as calças no cabide de criança, vejam o espaço que se poupa. Portanto, em baixo, não precisamos de tanto espaço do varão à base do roupeiro se tivermos num cabide de criança. Portanto, neste caso, poupamos quatro, cinco dedos. Isto é o motivo porque as pessoas perguntam, mas porquê cabide de criança? Este é o motivo porque eu digo, pô, usado, calças de senhora. Normalmente as calças de homem já não cabem, porque muitas vezes são mais largas. Portanto, calças de senhora no cabide de criança, sempre que possível, é uma solução muito boa. Está ok. Depois tenho aqui... Está apontado. Sem dúvida. Outra solução. Vou pôr isto aqui. Outra situação, por exemplo, toalhas. O mesmo para lençóis. Portanto, funciona tanto para toalhas, para os turcos, para as toalhas de casa de banho, como para lençóis, que é colocar, fazer os conjuntos e colocar dentro um do outro. Porquê? Quando nós colocamos no armário, sempre com isto virado para nós, quando nós queremos tirar, é chegar lá, tirar e vem o conjunto. Não é preciso andarmos à procura da toalha de mãos, da toalha de pés, da toalha. E o que é que também muitas vezes acontece? As pessoas depois, como as coisas não estão juntas, não estão em conjunto, depois vão buscar a toalha de mãos, é de uma cor, depois a toalha de banho é de outra. E muitas vezes, quando eu vou fazer os conjuntos, a toalha, uma tem uma cor, a outra já tem outra, porque está muito mais usada. Portanto, a ideia é dobrar e colocar sempre o conjunto dentro, e dobrar de forma em que a barra fique visível. Porque senão, o que é que acontece? Imaginemos que eu tenho dois, três jogos só brancos, mas a barra, um pode ser assim, outro tem um bordado, outra barra tem uma cor. Se eu dobro isto de maneira que fique assim, ou que não se veja a barra, eu quando quero ir buscar o lençol com a barra azul, eu não sei qual é. Ou quando é que quero ir buscar o turco com a renda às bolinhas, eu não sei qual é. Portanto, se nós dobrarmos de forma a que a barra fique visível, quando nós vamos buscar, sabemos exatamente qual é o lençol ou o turco. Este sistema eu utilizo também para os lençóis. Portanto, coloco o lençol de baixo, dobro o lençol de cima, e dentro coloco o lençol de baixo e as almofadas. Quando eu vou buscar, já sai o conjunto, poupa tempo. A organização, também um dos objetivos da organização é poupar-nos tempo. E assim, garantidamente, que nos poupa tempo. Tenho aqui, também, por exemplo... É, veio preparada. Há mais segredos? Sim, camisolas, estas camisolas molzinhas, que todas as pessoas dizem que é uma tragédia, por exemplo, aquelas camisolas de futebol, de desporto, Ah, sim, sim, sim. Estas molzinhas. Há um pequeno segredo, que se na dobra, para que elas não se desmancham. Qual é que é esse segredo? Pronto, nós temos a camisola. Em vez de dobrarmos assim, que é o que se faz normalmente, nós dobramos, começamos a dobrar assim, desta forma. Colocamos assim, as mangas para dentro, e assim as mangas. Quando eu dobrar, que a camisola, as mangas já não vão fugir. Portanto, faço aqui uma dobra, faço aqui uma dobra. Portanto, esta dobra, esta largura, tem sempre a ver com o espaço que eu tenho na gaveta ou na prateleira. Portanto, ou dobro mais larga ou mais estreita. E... E pimba. Tenho a camisola dobrada. Bem que posso fazer assim, que não sai. Pronto. Isto é um pequeno truque que nós usamos. Na encanto, estão todos a pontar. Está. Estão a pontar e é prestar atenção. Em termos de alças, pronto. As pessoas falam porquê que nós colocamos as camisolas na vertical. Isto não é só porque é uma mania ou porque é moda. Isto já há bastantes anos que se colocam as camisolas na vertical. Tudo o que é em gavetas se coloca na vertical. Tem vários motivos. Em primeiro lugar, quando abrimos a gaveta, se as coisas estiverem assim, eu só vejo o que está por cima. Pois. Eu não consigo ver o que está por baixo. Depois, o que é que acontece? Vamos atirar crianças, maridos, ou mesmo nós, às vezes, com pressa. Vamos fazer assim, puxamos. E o que é que acontece? Fica tudo desarrumado. Se elas estiverem na vertical, eu facilmente vejo qual é que quer. Estou organizada. Eu sei a tua organização. Portanto, eu chego aqui, sei, consigo ver todas as que eu tenho. Além disso, pouco espaço. Estão a ver o bocadinho que eu consigo com duas, quatro, sete camisolas de alças neste espaço. E também tem aqui um pequeno segredo nas camisolas de alças para dobrar. Normalmente, quando se dobra camisolas de alça, o que é que acontece? Nós dobramos assim, dobramos assim, e ficam estas alcinhas assim soltas. Como é que nós podemos fazer? De uma maneira muito simples. Portanto, temos a camisola, viramos isto assim. Esta maneira, esta forma de dobrar não a machuca. As pessoas têm a ideia de que, como está na vertical, que a roupa fica muito mais amarrotada. É uma ideia errada. Assim, a roupa fica mais direita, porque assim, quando ela está na horizontal, as de baixo estão a levar com o peso das de cima. Assim, não estão a levar com o peso de nenhuma. Portanto, é um mito a roupa ficar mais amarrotada. Criando ser, para elas estarem assim, todas direitinhas, isto também, ou se faz com muita experiência, ao olho, ou então nós usamos a bitola. Isto é, digamos que é uma ajuda para que a roupa fique toda dobrada do mesmo tamanho. Depois dobramos exatamente como as toalhas, como os lençóis. Pronto. Depois fazemos uma volta, duas voltas. Tenho aqui a minha camisolinha, que já posso pôr... Arrumadinha. Arrumadinha. E bonito. Sem trabalho nenhum. E está visível.